Tchapetizing, tchapetizing, é o nome todo amigo Tchapetizing, tchapetizing, troca do cadarzo do mantendo Brothè num bandido frate, como hétreode, cheiros de monela Brota e inveja cheia de tesou, perdeu whisky, fumar um balão Ela é com a soco pele que é da tropa do flamenco Ela é com a soco aniel que é da tropa do flamenco Quem pega machuca ela, deixa a docendinha atenta Que pega machuca ela, deixa você tinha dentro Ela quer um jabro R, que ela tapa do Flamengo Que pega machuca ela, deixa você tinha dentro Que pega machuca ela, deixa você tinha dentro Que é isso que você dá pra mim, que você não pode deixar pra mim Ela quer um jabro R, que ela tapa do Flamengo Ela quer o Manujim, que é da tropa do Flamengo Que pega, machuca, ela deixa a bocetinha dentro Que pega, machuca, ela deixa a bocetinha dentro Ela quer só o DG, que é da tropa do Flamengo Ela quer o Marcelinho, que é da tropa do Flamengo Que pega, machuca, ela deixa a bocetinha dentro Que pega, machuca, ela deixa a bocetinha dentro Ela quer o Marcelinho Ela quer o Piquetinha dentro Ela quer o Piquetinha dentro Que pega, machuca, ela deixa a bocetinha dentro Dizem, dizem, é o DG, que é da tropa do Flamengo Dizem, dizem, é o DG, que é da tropa do Flamengo O Bratão não bora e sabe como é, trajeta cheia dos feitos de mulher Ela Bratão envia as feitas de tesouro Pega, pega, machuca, ela deixa a bocetinha dentro 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 Ela quer só o DG, que é da tropa do Flamengo Pega, pega, machuca, ela deixa a bocetinha dentro 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 Tchau, tchau.